O asho Adonai, herahilu kham, Hashem Adonai. 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 Amém. 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 Lushanahinah Adonai, vahayramin, lushanahin Adonai, vahayramin, lushanahin Adonai. Amém. Amém. Adonai, vahayramin, lushanahin Adonai. Amém. 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 Ele que vive em uma luz impênetrable Ele que vive por ele mesmo Se nome é Adonai O rei de glória Ele se chama Adonai O rei de glória Ele se chama Adonai 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 Amém. 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 Amém.